Vamos aqui no nosso passeio, na nossa mesa central, pra falarmos e trazermos a nossa gastronomia do dia. Super interessante, né? O projeto aqui, Mato no Prato, que a gente faz questão de ressaltar aí, sempre que possível, todos os meses, trazendo essas novidades. O que a natureza, o bem da terra, nos oferece e onde a gente pode utilizar, né? Do que a terra realmente nos oferece. E olha, hoje a gente vai falar sobre o chá do feijão borboleta. E ter esse bolo de fubá que vocês estão vendo aqui também, super diferente, né? Não só pela coloração, mas pelo uso também do genipapo aí, por isso que tem essa cor aí, toda diversa. Então são essas duas receitas. Vamos falar sobre as propriedades aí, funcionais, medicinais, né? O que essa terra tem e o que ela nos oferece. Com a Beatriz, Lia, vem pra cá. Tudo bem? Bom dia. Oi, Renata. Vamos começar com você, a semana. Bom dia, que bom pra aqui. E a gente vai começar a semana no azul, ó. Não, no azul. Adorei, viu? Mas eu olhei assim, eu falei, gente, que diferente que eu nunca comi um bolo de fubá dessa cor e nunca tomei um chá também com essa coloração. Então vamos ver, né? Bom, vamos falar um pouquinho dessa experiência aqui. O que nós temos, Obia? Essa aqui é a flor seca do feijão borboleta. Tá. O feijão borboleta, hoje a gente vai falar de duas coisas, né? De dois vegetais que são típicos de florestas tropicais. O feijão borboleta, que é a flor sequinha, né? A maneira como a gente conserva ela, ela é típica da Ásia tropical. Sim. É um dos poucos corantes azuis da natureza. Sim, por isso que chama tanta atenção, né? Porque a gente tá tão habituada e a gente tá tão, assim, acostumada a ver outras cores que quando eu fico, ué, mas chá azul, bolo verde ou azul, enfim, deixa a nossa cabeça um pouquinho confusa. Então, e aqui é coloração natural. Isso mesmo, coloração natural. Muitas vezes quando a gente vê alimentos de cor azul, e aí isso é muito presente em festas infantis, temáticas, entram corante artificial. E aí, como a gente fala dos bens que a natureza traz, por que não falar também desses potenciais de cores pra fazer a comida ficar mais lúdica, mais interessante e aproveitar também os benefícios dessas plantas? O que que ela traz de positivo e a gente pode consumir? É fácil de encontrar? Que regiões que tem pra nós, assim, pra gente encontrar mais, Bia? Muito fácil. Apesar da flor ser típica da Ásia Tropical, hoje ela é muito comum aqui também na América, que é o lugar nativo do Genipaco. Aqui eu trouxe ele na versão verde pra você, ele já tá descascadinho e congelado, que é como eu conservo ele ao longo do ano todo. E só um pedacinho dessa fruta é capaz de colorir um bolo inteiro, como esse que eu trouxe aqui pra você, de cor azul. Nossa, mas antes da gente falar dele, benefícios aqui desse chá? O chá, ele faz bem pro sangue, ele é um bom, assim como os chás, ele é um bom diurético, também tem benefícios pras vias respiratórias. Geralmente, quando a gente fala dos chás, a gente encontra vários benefícios, né? Então, assim, o organismo aceita bem, aproveita aí em vários pontos. Até mesmo pra vista, ele faz bem, Renata. Então, tem um monte de benefícios em tomar. Vamos tomar esse chá, esse chá, gente, só pra deixar claro, não é pra ver doente, não, tá? Esse chá é um chá poderosíssimo! Renata, tá apreensivo aqui com essas cores de pele. Eu tô aqui olhando, assim, eu falei, gente, mas vamos provar, estamos aqui pra isso. Pra quem já comeu barata, gente, consumida, feita em fazendas orgânicas aí, que as baratinhas comiam, todas as frutas e vegetais, isso daqui é um detalhe, né? Tá vendo, Renata, eu ainda nem tô produzindo barata, ainda não cheguei nesse ponto. Não chegou, e também o pessoal falou aqui pra mim, não, Renata, faz bem pros olhos, pra vista, é uma nova proteína aí do futuro, eu falei, então, vamos encarar, ué! E aí, pra você preparar, como é que você faz? Eu fervi a água, coloquei aqui na nossa garrafinha, e aí eu gostei da ideia da garrafa, porque muitas vezes a gente toma ele gelado também. Como a gente tá de manhã, você vai comer um bolinho de fubá, eu deixei ele quentinho como chá mesmo, mas antes da gente experimentar, eu vou fazer uma outra experiência de cor aqui pra você, pode ser, Renata? Sim, claro! Eu tenho aqui um limãozinho, da última vez a gente viu também, limão da roça, e aí eu vou espremer um pouquinho desse limão na garrafa, e a gente vai ver essa cor mudando ainda mais, pra sua bebida ficar ainda mais interessante, e a gente aumentar também as propriedades dele. Olha! Se vocês quiserem mostrar aqui na garrafa... Gente, tá ficando um pouquinho lilás, é isso? Agora vai ver doende, né, Renata? Se não ia antes, agora o negócio ficou psicodélico de vez. Ficou! Olha isso! Ele vai ficando cor violeta, até chegar num tom, assim, de rosa, que é bem interessante essa transformação, eu adoro brincar disso com as crianças, porque elas acham muito incrível a cor mudar só com umas gotinhas de limão. E é natural, né, traz esses benefícios, a gente brinca aqui um pouquinho, mas deixando isso à parte, né, realmente tem toda essa perspicácia, né, todas essas vantagens que esse projeto Matando Prato, ele restalta, né, se saber aproveitar mais e melhor o que a natureza nos oferece e a gente não saber, né, não saber se adequar a tudo que tem hoje, né, e as pessoas estão mais, digamos, com esse conhecimento e fora a divulgação do Mato no Prato, tem entendido melhor esse conceito? Tem entendido melhor, tem buscado cada vez mais essas alternativas, então a gente começou buscando alternativas de nutrientes, de produtos naturais que poderiam beneficiar a saúde, mas aos poucos as pessoas estão se rendendo ao sabor, às cores, às texturas que essas plantas podem oferecer também. Entendi. Bia, só pra gente enfatizar novamente, a gente encontra hoje com mais facilidade aonde, né, essas flores do chá, do feijão borboleta? Isso, eu recomendo sempre que a pessoa cultive, como é uma plantinha muito frágil, né, é uma trepadeira bem singela de galhinhos fininhos, ela pode ser cultivada em apartamento, com um vasinho pequeno próximo à janela, por exemplo, e aí ela vai dando flores, as flores delas são bem bonitas e a gente, bom, eu tenho em casa, vou colhendo aos pouquinhos e deixando ela secar assim na minha cozinha. Se a pessoa não encontrar, não puder ter uma muda em casa, ela pode encontrar em lojas de produtos naturais, a flor já seca ou às vezes até o extrato dela, que a gente chama de tintura, né, que é um extrato, chama-se de tintura, mas ela é muitas vezes consumida para os seus benefícios e para a saúde, pelas propriedades. Sensacional! E aqui, o que temos, que a gente vai provar juntos aqui, então, esse bolo de fubá com o genipapo, me fala sobre ele. O bolo de fubá, eu trouxe uma receita bem tradicional, né, bolo de fubá é uma coisa que as pessoas costumam fazer em casa, ainda temos, né, muito viva essa tradição. É maravilhoso, todo mundo gosta, mas aí para a gente dar uma releitura, né, dar uma cara nova para ele, o uso do genipapo verde. Então, o genipapo é uma fruta que tem desaparecido do cardápio das pessoas, porque quando ele está maduro, ele tem cara de que já está passado, que aí a pessoa tem uma impressão ruim, ele não é uma fruta vermelha, bonita, brilhante. É o que a gente comentou já outras vezes aqui do abacate, né, que é tão difícil, se, ah, eu vou esperar amadurecer, amadurece, amadureceu demais, então, quando não está ainda no ponto, está duro para comer, então, assim, é, tem que ficar de olho. Exatamente. Mesma coisa do genipapo. A mesma coisa, e essa questão estética, né, faz com que a gente, quando ele está bom, ele está feio, e aí feio a gente não quer consumir, acha que aquilo está podre, estragado, né? Na realidade, não. Então, em alguns lugares do Brasil ainda se encontra as compotas, né, do genipapo, doces, outras formas de uso. Mas, mais recentemente, tem se utilizado o genipapo assim, verde, aí como eu te contei, ele está congelado aqui, a gente tira um pedacinho dele e ferve ele na água ou no leite para fazer esse tipo de corante. Então, o leite que vai na receita do bolo de fubá, a gente antes ferve junto com o pedacinho do genipapo para extrair esse azul e depois faz o bolo normalmente. E aí, me fala dos benefícios, né, o que o genipapo tem de benefícios nutricionais que a gente consegue se apropriar dele também. Renata, ele tem tantos benefícios, mas eu vou enfatizar um aqui para nós, que é a quantidade de proteína que ele tem, que é bem interessante, além de várias vitaminas, né, B1, B2, as fibras que ele tem, mas a proteína é muito procurada, né, então é um benefício. E aí, ele tem várias funções, também decorativo e até para aliviar sintomas na gravidez, quando a gente está ali, né, se sentindo cansada, passando mal, ele é bom também. Dá um pouco de energia, digamos? Energia, é um tônico. Que legal! Você consumiu durante a gravidez? O genipapo, sim. É, que bom, gente! Vamos provar, então, ele daqui a pouquinho. Eu vou passar a receita em detalhes para vocês, tá bom? Enquanto isso, eu vou pedir para você colocar um pouquinho de chá aqui para mim também. Diretor Charles, põe na tela, enche a tela aí para nós, para o pessoal de casa e amigos internautas pegarem aí a receita em detalhe do nosso bolo de fubá azul. Gente, o corante é natural, tá? Vem do genipapo, tá bom? Ó, uma xícara de leite com genipapo verde, três ovos, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de fubá, duas xícaras de açúcar, uma xícara de óleo, uma colher de sopa de fermento e aí para dar aquele gostinho a mais, delicioso, né? Erva doce também a gosto. Bom, vamos lá, meninos! Antes de eu provar, vocês gostam de cozinhar, que eu vi que vocês lavam, passam, cozinham e deixam a casa organizada. Fantástico! Além disso, também assim, são apreciadores dessas novidades gastronômicas, vão bem na cozinha. Hum, eu não. Bom, tem que ter uma coisa, né, que fala não, né? Eu como bastante coisa exótica, geralmente quando eu faço, né? Fica bem exótico. É! O ovo com arroz fica legal. Fica diferente. Não, então na cozinha vocês são meio... é o trivial, digamos. É, eu faço bastante trivial. É. Mas assim... Eu faço bastante o ovo, né? É mais fácil. Não, tem coisa em casa que você inventa do mesmo, né? Sim, entendi. Você faz o frango de seis tipos, é assim, né? Mas tá bom, é. Mas é trivial. Faz a receita de casa. As meninas não reclamam. As filhas, a esposa não reclamam. Então tá ótimo, gente. Então daqui a pouquinho eu deixo um pedaço pra vocês desse bolo de fubá com o genipapo e aqui o nosso drink também. Tá tão bonito, né? Legal, bem demais. E pode ser feito drink com ele. Gente, olha só que fantástico! Dá uma olhada. Vocês que enxergaram agora, tá? Eu estou provando, isso daqui é corante natural, que vem da natureza. Então eu estou provando aqui um bolo de fubá com o genipapo e um chá com as flores, folhas aí do feijão borboleta. E aí colocou um pouquinho de limão e fica aqui nessa coloração violeta, tá bom? Então vem comigo, vamos provar juntos. Michael, pode aumentar o som. Aqui o Wilson já postos. Vamos lá. É bom, né, irmã? Fantástico! É um bolo, um bolo de fubá. E o chá, peraí, deixa eu ver se eu consigo associar alguma em especial. Eu gostei, ele é bem levinho. Eu não estou conseguindo associar alguma planta, algo assim semelhante, mas ele é bem característico, bem gostoso, gente. Levinho, o bolo fofinho, tudo de bom. Vai ser meu café da manhã hoje. Tem algum chá que se associa a ele? Eu não estou conseguindo fazer uma semelhança. Mas ele é muito gostoso, gente, sensacional. Como a gente usa um pouquinho do limão pra brincar com essa coisa das cores, dá até um tom azedinho, mas a flor, ela tem um sabor mesmo muito sutil. Eu também não consigo comparar com outras. É, é uma flor... E o genipapo não dá o gosto dele, né? É, gente. É bem lindo. Nossa, amei. Venha com essas novidades sempre, com esses corantes naturais. E claro, pra gente aproveitar sempre o que a terra nos oferece de bom, o que o bem da terra traz pra nós e, claro, onde a gente pode compartilhar essas receitas, essas novidades, esse conhecimento aí com todos vocês. Deixa as suas redes sociais aqui mais uma vez. Deixa sim, com toda a vontade. Se quiser saber mais sobre os corantes azuis, outras cores também, alimentos naturais e suas propriedades, principalmente essas não convencionais, né, Renata, que as pessoas estão esquecendo, estão deixando de consumir, procurem então por Mato no Prato na internet. Então nós temos o site com esse endereço e também as redes sociais, Instagram, Facebook, só procurar por Mato no Prato, tá tudo lá. Maravilha. Obrigadão. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo mês com mais novidades. Eu gosto dessas coisas diferentes, vocês sabem, né? Obrigada. Continue aqui com a gente, Vias. Eu que agradeço, Renata. Vamos de mais som. Som, sucesso e talento é a boa música hoje com Otávio e Rafael. Ser feliz pra mim não custa caro, se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã, que mistério cê tem? Já não ganhei a mala, mais de uma semana, só falta você me chamar, pra eu fugir com você. Mudei meu status, tô namorando, antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. O que eu te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que eu te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Ser feliz pra mim não custa caro, se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã, que mistério cê tem? Eu arrumei a mala, mais de uma semana, só falta você me chamar, pra eu fugir. Mudei meu status, tô namorando, antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Por que eu te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. E aí